O que a Aruba espera do ano de 2022 no Brasil, nesse momento que a gente está vendo aí, essa explosão das conexões, a chegada do 5G, que vai exigir cada vez mais computação de borda, da explosão do uso da nuvem, a nuvem sendo a estratégica para a TI. Como é que a Aruba enxerga e qual é a posição da Aruba em relação ao mercado brasileiro? De fato, o ano de 2022 chega com grande expectativa para nós. Na verdade, a expectativa é de um crescimento continuado. Na verdade, os últimos dois anos, por mais adversos que eles tenham sido, eles impulsionaram muito os investimentos de TI das companhias em torno dessa busca para uma transformação digital, para sustentação de negócios, numa nova realidade. e o ano de 2022 se apresenta como a continuidade desse processo de crescimento. Na verdade, não mais como uma solução, a busca de uma solução inteirinha, mas já com planos consolidados, com o norte bem definido. E, nesse sentido, aqui na Aruba, nós acreditamos que 2022 vai nos trazer aí crescimento e transformações em diferentes áreas. especificamente em termos de transformação de redes, Ana. Nós vamos ver cada vez mais dados sendo gerados na borda da rede, você apontou isso. E, de fato, é onde a grande explosão de dados está acontecendo. Para suportar essa explosão de dados, seguramente tecnologias como o Wi-Fi 6E vão começar a surgir, na verdade, serem adotadas, e a expectativa é que seja adotada em larga escala. Da mesma forma, as redes de campos vão se transformar com o retorno aos escritórios, ainda que de forma renovada, mas, principalmente, também, como você bem pontuou, nuvem continua sendo uma área de interesse, uma área de... uma área de foco. E, nesse sentido, os data centers também vão se transformar, Ana. As redes de data center irão se transformar. E uma das preocupações que se tem em torno de redes de data center sempre foi performance. Um grande número de dispositivos, de aplicações demandando mais banda, mais performance. Mas existe uma outra preocupação tão importante quanto, que é a preocupação com segurança. Preocupação com segurança. E essas duas... Esses dois vetores se encontram agora, mais do que em qualquer outro momento, e é justamente para esse... para responder a esse encontro de vetores de performance segurança que nós, aqui na Aruba, anunciamos a tecnologia que vem embarcada no nosso novo suite, que é o CX-10.000. O que é o CX-10.000, Ana? É um suite de altíssima performance, com interfaces de 400, 800 gigas, mas muito mais do que isso. Ele é um suite de arquitetura disruptiva. Ele traz um conjunto de serviços, serviços de segurança e de telemetria, que permitem uma nova arquitetura de rede, de colocando a segurança muito mais próxima das aplicações, descentralizando a sua estratégia de segurança dentro do data center, inclusive permitindo com que você estenda essa nova arquitetura de serviços distribuídos, como nós chamamos, para outros sites, inclusive sites de colocation, ou outras nuvens com as quais você se relaciona. Quando você coloca isso, Antenor, desse novo suite que vocês estão lançando, a gente lembra o seguinte, as redes locais, as redes dos data centers, elas vão ter que, então, de se transformar para enfrentar esse novo momento. Isso vai acontecer esse ano aqui no Brasil? O que significa aí? O que significa essa migração? Porque muita gente fala o seguinte, você falou de segurança, né? Que os suítes e os rodeadores do passado não fazem mais a segurança que se precisa hoje. É isso? É exatamente isso. E eu acho que o elegante, né? Do anúncio dessa nova arquitetura que vem com o anúncio do CX 10.000, Ana, é justamente você poder adotar essa transformação, passar por essa transformação de uma forma suave, né? Ou seja, não é algo que imponha às redes uma transformação por completo e de curto prazo. É algo que você pode trazer para dentro do seu ambiente e gradativamente ir mudando a sua arquitetura, adotando novos serviços. E eu acho que isso acontece, sim, aqui no Brasil, já a partir de 22. Tenho certeza que muitas das empresas já estão do mercado corporativo, os provedores de serviços de data center estão considerando essa mudança de arquitetura nos seus planos. 22 só traz para nós um outro desafio grande que é, ainda, nós vivemos um momento de crise mundial de componentes. Isso vem impactando, na verdade, os nossos, os cronogramas dos nossos clientes por conta de todo, vamos dizer assim, o impacto que isso trouxe na cadeia de suprimentos global, de toda a indústria. Então, esse é um desafio que ainda nos persegue, né? E talvez, ali, ao longo de 22, ele comece a se dissipar. Mas, sem dúvida alguma, eu tenho convicção de que os projetos de transformação das redes de data center, eles já estão nas pranchetas dos arquitetos, já estão nos planos dos CIOs, né? E nós vamos ver isso acontecer aqui no Brasil também, até porque, como você mesmo disse, nós começamos aqui em 22 a viver um ano onde as redes de 5G começam a tomar o seu espaço, né? Ganhar a sua importância e isso, por si só, impulsiona a computação de bordo, o Edge Computing, e, nesse sentido, também, o C610.000 parece, me parece, a solução mais adequada, mais inovadora, aliás, inovadora é um pouco do DNA que a gente carrega aqui na Aruba, então, é uma solução que tem muita adequação para esse tipo de caso de uso. Muito se fala, né? A gente está vivendo aí essa onda dos ataques, dos hackers, é global, aqui no Brasil, várias empresas atacadas. Qual é o papel dessa nova camada dos suítes, dessa nova camada de rede, nessa proteção? Quer dizer, a gente está vivendo a época da privacidade dos dados, né? Para ajudar. É possível? Quer dizer, essa nova geração dos suítes, ela permite uma camada, ela ajuda no combate aos hackers? Sem dúvida. Não só, na verdade, se você me permitir, vou começar falando do ESP. É claro que o anúncio que nós estamos fazendo sobre o CX-10.000 e todas as funcionalidades que ele embarca, né? Arquitetura de serviços de distribuída que ele inaugura na indústria, e aí eu estou me referindo especialmente ao serviço de segurança e telemetria, é claro que ele é um ponto fora da curva, mas a preocupação com segurança em entregar redes não só altamente performáticas, mas redes seguras e altamente diferenciáveis, Ana, já é preocupação da Aruba há muitos anos. E o ESP, que é a nossa plataforma integrada de infraestrutura, segurança e gerência, já endereça isso nas redes de campos, nas redes corporativas de uma forma geral e também no data center. Essa combinação de valores, então, controle de acesso, funcionalidades de segurança, firewalls, listas de acesso, NAT, criptografia, VPNs, criptografadas, isso já vem embarcado na nossa oferta há algum tempo. O 6x10.000, sem dúvida alguma, faz com que a gente dê um salto, como eu falei, inaugure uma nova era, de fato, pela arquitetura inovadora que ele traz, que ele proporciona, mas é mais um elemento e aí você está absolutamente certa, no presente, a gente vive uma série de vulnerabilidades, ataques aumentando, acho que as companhias também estão muito mais preocupadas com esse aspecto e seguramente vão começar a considerar alternativas como o 6x10.000, como mais uma ferramenta, um pilar para a sustentação de suas defesas das suas redes corporativas. Obrigado.